Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez o link pra vocês, mais um vídeo da nossa série Liga XYZ E mano, hoje é um episódio especial, é um episódio especial de Natal, eu trouxe aqui também um Papai Noel, né, véi? Oh, 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 fala aí, aventureiros, eu sou o Kibox É, mano, o Kibox Noel, véi, ô, mano, você vai me dar presente, né, véi, hoje Oh, 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 vou te dar um saco de Natal Beleza, tá, bom galera, deixa o like no vídeo que é muito importante, o canal do Kibox vai estar aí na descrição, mano, passa lá, a gente leva um episódio também lá pro canal dele, então passa lá no canal dele, assiste o episódio, deixa o like também lá Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, que é muito importante Mas só passa no meu canal assim que vocês acabarem de assistir esse vídeo todo Isso aí, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que é importante, segue na minha edição, se a gente tá lá, se ele tá na descrição, que é muito importante também, fechou? E bom galera, hoje o que a gente vai fazer, Kibox, esse vídeo, vocês sabem o que a gente vai fazer? Só que eu falo uma coisa, você não quer ser o Flash da minha série não, porque eu acho que ninguém fala mais rápido do que tu não, véi Ah, mano, é você que é o Flash lá na série já, tá ligado? Sim, mas tu tá um papel legal, tu... Desse jeito sim, vídeo Bora, fala aí Você sabe o que a gente vai fazer nesse episódio, véi? O que a gente vai fazer nesse episódio? Vou te dar uma picaretada na cara assim Depois eu preciso da tua ajuda pra encher o saco de presentes, pra gente sair jogando presentes assim do ar Bora dar presente pra galera na série? Vamos, vamos, vou dar um presente pro mão aqui, ó Não, não vou dar presente pro mão não, véi Não gosto dele Gosto dele Ah, não vou dar presente pra sua filha não, é do time dos inimigos também Tá, gente, hoje no episódio a gente vai batalhar contra o Papai Noel, sim A gente fez uma surpresa aqui de Natal na série que basicamente a gente vai... Quando a gente ganhar do treinador lá que tem um Papai Noel aí no mapa A gente vai escolher um presente, esse presente no próximo episódio a gente vai ganhar e tal Então, mano, você já escolheu o seu presente que você quer de Natal? Eu quero pokebolas que sejam boas Ah, mano, eu vou querer um pack de doce raro, véi, só isso Tá, você vai me dar um presente de Natal? Que bom Eu vou lhe dar um presente de Natal agora, sabe o que eu vou lhe dar do presente de Natal? Vem cá Ah, mano, não, pera aí, deixa eu matar esse bicho aqui, viu Eu vou lhe dar um presente de Natal que eu fiz no meu outro episódio, eu vou lhe dar um Um só, tá? Ó, isso aqui, vou lhe dar dois, que eu sou gente boa Isso aí vai retirar seu Pokémon quando ele estiver morrendo nas batalhas Ah, recupera a vida ao invés de chegar na máquina Isso aí é poção, entendeu? Aí quando você estiver em batalha, aí você pega e dá pra ele lá no meio da batalha Usar a poção na batalha e ele regenera a vida Aí sim, aí tu é apelão, né? Assim que tu ganha de mim Não, mas eu não usei quanto é você Nunca usei quanto é você Nunca, nunca nem vi isso aí Mas, meu cara, vamos lá, a gente vai lá no bioma que tá o Papai Noel e tal Você tá a árvore e nada, tá um bagulho mó louco, você já viu lá? Não, não vi não, tô tentando botar lá com esse cara aqui Ô, louco, mano, mas você não vai conseguir ganhar, tá ligado? Você fez que eu não consegui ganhar? Já eliminei dois Pokémon dele Ô, louco, mano, você tá bichão, né, velho, aí nos Pokémon? Que eu sou igual que o Bob Tô com raiva, vou eliminar o terceiro Pokémon dele Vai que o Bob Um, apenas um Pokémon Nem contou você pra você, que você é do time do caso, tá ligado? Aí, tipo, hum, hum Nossa, mano Ganhou? Eliminei, ganhei Ô, louco Vamos matar esse outro chato que tá no chão aqui? Matei mais um? Ô, louco, é uma aventureira, né? Tá Vamos lá, então? Vamos lá, mano Vamos lá pro bioma e quando a gente chegar lá, gente, a gente volta Galera, chegamos aqui, mano Olha como ficou, que bom que esse bagulho aqui, ó Ó Ó o tamanho da árvore Que isso? Onde é que a gente tá? Ah, mano, a gente tá em Alagoinha, você não percebeu, não? E o que é isso aqui? Tem como batalhar com ele? É, mano, a gente vai batalhar contra ele E aí, se a gente ganhar, ele vai dar um presente que a gente escolheu No caso, eu escolhi um pack de doce raro Ô, mano, você quebrou Você quebrou a Pokébola aqui, foi? Ah, mano Não Pokébola que você é chato Tá aqui, ó Você é chato Tava quebrada no chão, tava quebrada Ah, tá Só peguei Ó, mano, tem uma renda que é de Pokémon, é? Olha isso Que louco É um Pokémon? É Que é uma reina Verdade Nossa, o cara tá pegando as Pokébola do mapa, véi Ô, quebra não, véi O bagulho aí, a galera faz um bagulho bonitinho, você vai quebrar, véi É, 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 é Para, para Bota, 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 bota Mano Ó, depois eu vou rappelar esse logo de ouro quando acabar, né? Ô, gente, eu vou batalhar aqui, mano Será que isso aqui eu vou conseguir, véi? Não Não Ah, mano, eu vou conseguir só com o foguinho, quer ver? Ó lá, ó Vou dar um matchplush nele Ó Falei o quê? Mano, eu tô muito bom, tô muito apelando o Kibox Ó, eu vou levar tudo Deixa eu ver essa casa de Natal aqui Mano Kibox, eu já vou ganhar o treinador, véi Com o Pokémon só Você quer muito longe esse bioma aqui? Não, mano, não sei, véi Depois eu vou passar as coordenadas, véi Pra você vir aqui, tá ligado? Beleza Kibox, eu vou ganhar o presente, véi Eu vou ganhar o presente de Natal, véi Eu tô conseguindo, mano Ser um bom garoto Eu consegui, Kibox Você conseguiu? Eu mato os Pokémon todos lá com o Pokémon só Com o foguinho O foguinho é o bichão E cadê seu presente? Ah, mano, meu presente só vem no próximo episódio, tá ligado? O Papai Noel vai deixá-lo na minha casa Ah, entendi, aí sim É, mano Caralho, que dessa Pokébola que tava aqui, mano Alguém catou, véi Alguém chamado Kibox, né, mano? Mas beleza, tá Eu não? Aham, tá bom, Kibox Tá bom, meu nome é Irineu Mano, ó Você não sabe nem, mano Ó, já que agora eu já consegui meu presente de Natal Agora eu tô feliz e tal Mano, eu quero um Pokémon novo, véi E eu também quero batalhar com você, véi Cadê você, Kibox? Quero batalhar comigo? É, mano Pô, tá cheio de Pokémon de gelo aqui, já reparou? É, mano, tem uns Pokémon que parecem estrada com roupinha de Natal, tá ligado aqui? Um pinguinzinho chamado Delibere Delibere Sei lá, que desgraçado Nunca vi Nunca vi esses Pokémon rios Nunca nem vi, né? Aqui, ó Vem, quer batalhar comigo, então? Quero, mano Quero batalhar com você, vai Joga aí, teu Vai, no gelo Pera aí Vai Nossa, ele jogou o Pokémon dele que parece um urubu Parece um urubu? Mano, parece, véi Pera aí Ah, mano, não sei, véi Se ele é Mano, ele não tá tomando ataque não, meu, tá ligado? Lógico que tá tomando ataque Pior, mano, pior que meu Tipo, Pokémon Quando eu vou trocar de Pokémon Meu Pokémon tá bugado Meu modo, tipo Eu não consigo trocar de Pokémon em batalha Entendi Juro? Então, assim que você vai morrer Não Nossa, matou Matei Matou, galera Vai, escolhe aí, seu próximo Aham O próximo Pokémon? Aham Ah, mano, eu vou perder, véi Eu comecei errado Por que tu comecei errado? Eu comecei com o meu time errado Não é pra ter jogado ele É pra ter jogado mais fraco Mas beleza Mas eu Faz isso, não Não consigo matar assim mesmo Ai, meu Deus Sério Ele vai conseguir matar mesmo Ó, eu tenho que colocar Nome dos meus dois Pokémon Que eu não vi o nome Que a galera comentou Eu acabei esquecendo de olhar Tem dois Pokémon Nossa, galera Ah, não Ele vai conseguir ganhar de mim O meu Blazik, véi O nome dele já tem nome Ele vai ser o Austin, véi Ele vai conseguir matar, galera Ele vai vencer Só que não Não vou, véi Eu comecei errado Eu falei, ué Tchau Eu comecei errado Tchau, não adianta Não adianta você ficar Ah, olha só que ele fez Vou trocar então Bianchi, galera Já era Ele vai ganhar com o Gliga Porque eu matei meus dois Pokémon de fogo Não, eu não tô com nenhum Pokémon mais O OP meu Eu tô com o meu Pokémon O último Pokémon meu Que é fraco Qual o seu último Pokémon? É o Gliga Era pra mim ter conversado com ele Eu, eu, eu Então, mas acontece o seguinte Caraca Quando eu vou poder dar meu ataque? Mano Eu acho desparalizado Bora, eu acho que eu ganho, véi Eu tô com esperanças, véi Ou não Você tem esperança? Eu não tenho esperança que você ganha Eu também não tô, não Eu comecei totalmente errado, véi Ou eu tenho esperanças Peraí Ah, não Vamos ver Vamos ver Eu tenho esperanças Eu acho que eu fiz merda Trocar de Pokémon? Eu acho que eu fiz muita merda Eu troquei um Pokémon Que não era Eu troquei um ataque Que não era pra trocar Tchau 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 Tchau, podia Tchau, podia Tchau, podia Pô, malto, glia Ganhei Bom, né, véi Easy Mano, se eu começar Se eu começar agora Normal, eu ganho Quer apostar? Ah, não ganha nada Não ganha nada Agora então Quer ganhar de novo? Bora lá Ah, o cara tá duvidando de mim, véi Nossa Eu não gosto disso Joga aí Seu primeiro Pokémon Nossa, o cara também Só capturou Pokémon ali Tá ligado? Eu tenho quatro Pokémon Você tá com o time completo aqui, box Ah, chora pra nós Aí, coloca o Pokémon aí, vai Eu vou começar com o meu time agora Vai, joga Começar com o Glega? Vai Certeza? Vai, véi Eu tô mandando você jogar, véi O Glega já vai morrer Pior que é, mano Pior que foi mesmo que ele vai morrer Aí ele vai vir com o Pablo Vittar Vai morrer também Agora a gente começa a brincar, entendeu? Aí agora, como eu não sou trouxa Nem nada Aí ele vai trocar de Pokémon Troca de Pokémon Eu sabia disso Quer ver? Eu sabia Pera Boa Boa Só que eu fiz um zado Errado Boa Pera Ai meu Deus Seu quarto de vida Tá uma torida Pera Aí, agora eu consegui Nossa, morreu os dois Matou Tá bom, que bom Caraca Tem que botar o rei, né, véi Pra representar Ah, mano Ele trocou de Pokémon Morreu Ai meu Deus Tá, peraí Mano, esse Pokémon seu, véi Acho que faltava Tá aqui Não gostei dele, não Ele é muito chato É gente boa Os Pokémon, né? Ele é o único que tá conseguindo levar meu time, véi Será? Ah, mano Eu tô bem triste com ele, véi É ó, a vida do meu e a vida do seu, véi O seu level é 49 Como veja ela O seu level é 49 E o meu é 46 59 Mesmo assim, véi Opa Ai, opa não Pera, pera, pera Coz de Combat Opa Aí Aí, meu Deus do céu Pera Aê Matei Ganhei Ué Mano, apareceu pra mim que eu ganhei Não, aqui foi o que eu ganhei Ah, você tem mais um, né? Você tem mais um Pokémon Ah, tá, beleza É gente, fazer o que? É porque eu tô nem russo, véi O Oston tá comigo, véi Mano, eu não tô com o meu time formado completamente, não Depois monta a forma, me ajuda a formar o melhor time Você vai ver, Xbox Mas, meu galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano Passa no canal do Xbox, como eu falei Se inscreve lá, tem manhã que é muito importante Se inscreve aqui que é muito importante também É isso, galera, valeu Falou e feliz Natal pra vocês É nóis Tchau Fui